O que você tem pra mim, hein? Colateral, saúde. Secretão. Eu não vou parar até conseguir. Explosivão. E agora, sessentão. É impossível. Tom Cruise chegou chegando aos sessentos. Concordo. E a gente mostra que ele é o cara, três vezes seguidas. Sou o cara. Ele? Sou o cara. Esse é o cara. Especial, Tom Cruise, sessentão. É dose tripla de sucessos do Astro. Domingo, dia 3. A partir de 5 para as 8 da noite. No Telecine Action.